Fechou a boca aqui? Então, aqui ó, nós estamos aqui na casa do Tarcísio, da Eli. É verão, mas eu tô... É verão, mas tá muito bom. O Ciso pegou um peixe de presente de aniversário, porque deram muita coisa pra ele, mas... Aí ó, tá vendo como é que tá? Olha lá, oh my god! Ai, que nojo! Fica aqui, vem, deixa ele... Agora eu vou tirar... Ele não quer limpar. Então, falou, falou.